Música neuralgia ado Lwormes Ei Música Música Yo pessoal aqui eu soñano que é Jamil Agradecer a linejoere de Mozambique Acabamos de uns aterrar Eu tenho É tudo bem mesmo? É tudo bem mesmo? É tudo bem mesmo 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 Não sou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito Eu não quero muito Não estou na guerra nem estou em paz A ideia do pai é fazer ficar a paz Eu não quero muito Eu não quero muito Eu só quero felicidade E viver em paz Eu só quero felicidade E viver em paz Eu não quero muito Sweet Beats You're gonna be me Não está sendo fácil para mim A vida não está sendo fácil para mim Eu nunca conheci o pai Sem colagem a maio Desde aqui nascido, desde aqui nascido Que a vida nascido fosse para mim E a vida nascido fosse para mim Se derrubar e se molar com a Maia Desde aqui nascido, desde aqui nascido E a vida nascido fosse para mim O primeiro rapper que vai entrar no salto é o JP, o JP já está aqui, pessoal. Contra essa gente que te junta, que fatora, orgulhosa, que anda numa na rua e acaba com essa vida. Deu um passo por jogo que parece, por isso é mais vivida, que só me deixa entristecido, eu estou caindo, toda hora na escola, no pai, toda hora em escondida, a defesa unha presta atenção, mas todo mundo está no riso.